Nesse seminário, vamos falar sobre Manuel Antônio de Almeida e sua obra Memórias de um Sargento de Milícias. Os integrantes do grupo são Agnes Naume Sinsato Dibi, Gabriele Monteiro dos Santos, Giovanna de Almeida Bonfim Brás, Isis Villasboa Sibério de Lima, Matheus Cosme Costa e Raíssa de Oliveira Rosário. Biografia De descendência portuguesa, Manuel Antônio de Almeida nasceu no Rio de Janeiro, dia 17 de novembro de 1881. Mesmo ano da abdicação de Dom Pedro. Enquanto isso, nos anos de 1831 e 1840, ocorreu o período regencial, fase que ficou marcada pelas disputas entre os parlamentares brasileiros e por rebeliões provinciais. O período das regências teve fim com o golpe da maioridade, no qual os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Pedro de Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil, com 14 anos de idade. Esse golpe parlamentar aconteceu em 1840, dando início ao segundo reinado. Pelo tenente Antônio de Almeida e de Josefina Maria de Almeida, Manuel teve uma infância marcada por dificuldades financeiras e com apenas 10 anos ficou órfão de pai. Estudou na Academia de Belas Artes e com 17 anos ingressou no curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Corte, graduando-se em 1855. As dificuldades financeiras o levaram ao jornalismo e às letras. Quando tinha por volta de 20 anos, o homem faleceu e, portanto, empregou-se no Correio Mercantil em 1852. Anos mais tarde, em 1958, foi nomeado administrador da Tipografia Nacional, local onde conheceu o escritor Machado de Assis, que trabalhava como ajudante de tipografia e do qual tornou-se amigo e protetor. No ano seguinte, foi nomeado o segundo oficial da Secretaria da Fazenda e, em 1861, candidatou-se à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro. Faleceu em Macaé, interior do Rio de Janeiro, dia 28 de novembro de 1861, com apenas 30 anos, vítima do naufrágio do barco a vapor Hermes, fato que matou cerca de 30 pessoas. O romantismo no Brasil se caracterizou pela busca de identidade nacional e resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore. Temas como o índio, a exatação da natureza, os regionalismos e a realidade social do país são muito explorados pelos autores românticos. Com a independência do Brasil, efetivada em 7 de setembro de 1822, os escritores desse período buscam autonomia da literatura, retomando diversos aspectos da cultura brasileira. Isso porque, durante séculos da colonização, o Brasil sofreu forte influência dos modelos europeus, sobretudo de Portugal. Nesse momento, os folhetins, que eram pequenos capítulos de romances publicados nos jornais, começaram a se popularizar no país, o que fez surgir um público leitor, tornando a leitura mais acessível. Manuel Antônio de Almeida é um autor que cronologicamente se situa dentro do romantismo urbano. Porém, a obra difere dos folhetins que faziam tanto sucesso na corte, pois se detém nas classes populares, traçando um perfil preciso e descontraído do Rio de Janeiro, no Templo do Rei. Identificou sua experiência pessoal junto às camadas mais humildes da população carioca da época. Desse descompromisso com a moda vigente, aliado ao senso de humor que lhe era próprio, permitiram lhe criar uma das obras mais originais do romance de costumes. Porém, algumas das suas características, entre elas a crítica social e a objetividade da narrativa, anteciparam o realismo. Além disso, escreveu ensaios, crônicas, críticas literárias e artigos. Contudo, foi ignorado pela crítica, uma vez que abordava temas mais realistas. Manuel usou em suas obras linguagem direta e coloquial, presença de imparcialidade do narrador, não utilizou recursos das descrições detalhadas e sua linguagem foi imediata e concreta. Obra Seu romance mais famoso, Memórias de um Sargento de Milícias, foi publicado em formato de folhetim entre os anos de 1852 e 1853, no período Correio Mercantil do Rio de Janeiro. O livro foi publicado em 1854, no lugar do autor constava Um Brasileiro. A ideia para a composição do romance surgiu após ouvir as histórias de um colega de jornal, o antigo sargento comandado pelo Major, que inspirou o personagem homônimo do livro. Memórias de um Sargento de Milícias foi publicado quando o romantismo heróico estava em voga. A maioria dos escritores da época buscavam, por meio da literatura, deram uma origem nobre para a formação do Brasil e de sua cultura recente. O maior exemplo dessas obras são os romances ou poesias indianistas, nos quais os valores do cavaleiro medieval eram transportados para os nativos brasileiros. Nos estudos sobre a obra, houve uma linha de interpretação que classificou o romance como uma manifestação tardia do romance picaresco, gênero popular espanhol medieval dos séculos XVII e XVIII. O gênero picaresco, na literatura, é caracterizado pela narrativa de um pícaro, sinônimo para malandro, o que é corrompido e desiludido à medida que cresce e toma contato com a realidade do mundo adulto. No romance brasileiro, o pícaro é um pouco diferente, não sendo um personagem tão inocente e por terminar feliz em sua vida adulta e em seus casamentos. O autor utiliza diálogos que retratam a linguagem dos personagens. Esse tipo de narrativa faz com que o texto fique mais interessante, pois ficam evidentes as ironias usadas pelo narrador. Ao contrário de outras obras românticas, o autor mostra uma visão bem próxima à realidade. Os problemas sociais, as atitudes dos personagens e uma visão menos idealizada da realidade caracterizam a obra como um percursor no realismo. Fazendo uso da ironia, deixa perceber que a sua intenção era divertir o leitor com os problemas sociais de sua época. O livro abandona a linguagem metafórica e a mulher e o amor não são idealizados, como em outras obras pertencentes ao romantismo. Em algumas partes, o autor chega mesmo a ironizar o romantismo. Resumo do livro. Os personagens principais são Leonardo, personagem responsável pela unidade narrativa. Passa a infância prontângua e a juventude como malandro, até que se torna sargento de milícias. Se casa e ganha quatro heranças. Leonardo Pataca É o pai de Leonardo. Apesar de ser oficial da justiça, também se envolve em atividades suspeitas. Seu apelido Pataca vem por ter dinheiro. Maria dos Hortaliças É a mãe de Leonardo. O compadre Barbeiro padrinho de Leonardo, que o queria na infância, mimando o garoto. A comadre Partida e madrinha de Leonardo, e apesar de ser muito religiosa, gosta de fogaroto. Chiquinha Filha da comadre e futura esposa de Leonardo e Pataca. José Manuel Amigo da família de Luizinha, interessado na fortuna deles. Vidinha Uma muleta que se envolve com Leonardo. Major Vidigal Que é o símbolo da Ordem do Rio de Janeiro. Ele combate a malandragem e a vagabundagem da cidade da época joanina. E por fim, Dona Maria Ela é uma viúva rica, amiga do compadre e da comadre. É tia de Luizinha que vem a ser mulher de Leonardo, filho. Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças se conhecem em um navio partindo de Lisboa em direção ao Rio de Janeiro. Eles começam um relacionamento que tem como fruto Leonardo, filho. Um tempo depois, Leonardo Pataca começa a desconfiar que Maria o treme. Um dia, ele volta para casa e se surpreende com o luto fugindo pela janela da casa. Com toda a situação, Leonardo Pataca perde a cabeça. Logo, Maria das Hortaliças foge fora de Portugal e Pataca abandona seu próprio filho que vai morar com o padrinho. Ou mesmo, tenta educar Leonardo, filho, para que se tornasse padre. Porém, não obtém sucesso em seus planos, pois o menino cresce sendo mimado e só sabia fazer brincadeiras e travessuras. Não sabia ler e escrever. Resultado de sua saída da escola. Depois de crescer mais um pouco, conheceu Luizinha, sobrinha de Dona Maria, por quem logo se apaixonou. Porém, José Manuel, um conhecido da família de Dona Maria, pediu Luizinha em casamento com o intuito de roubar sua fortuna. E bom, Leonardo, que já sabia desse plano, fez de tudo para impedir o casamento. Contou o interesse de José Manuel a seu padrinho e a madrinha, que foi logo contar para a Dona Maria a tal mentira. Ela expulsou José Manuel de sua casa. Porém, José Manuel também tinha seus aliados, que o ajudam a reverter toda a história de madrinha. Assim, ele volta a frequentar a casa de Dona Maria e Leonardo e seu madrinha ficam mal vistos por todos. Tempos depois, padrinho cai gravemente enfermo e com o passar de três dias morre, deixando uma herança que ganhou do capitão do navio negreiro no qual serveu como médico para Leonardo. E então, com o interesse no dinheiro do filho, Leonardo e Pataca convidam Leonardo para morar com ele. Mas não demora muito tempo para ocorrer a primeira briga entre pai e filho. Nesse momento, Pataca já está casada com a filha da comadre, Chiquinha, e com ela tem uma filha. Leonardo foge de casa e encontra seu velho amigo e se apaixona por vidinha. E por aí fica. cada vez mais envolvida com vidinha, dois primos dela que lutam pelo seu amor começam a ficar com ciúmes de Leonardo. Com isso, eles dizem ao Major Vigigal que Leonardo está vivendo clandestinamente na residência dos jovens. Isso resulta na prisão dele pelo Major Vigigal. Além disso, ele se recusa a listar-se no exército, sendo preso novamente. Por fim, o Major lhe oferece o cargo de sargento de milícias, qual ele aceita. E no final, acaba se casando com o Moizinha. Críticas e influências A vivacidade desse livro não é obscurecida nem mesmo pela presença de vocabulário de forte influência portuguesa e essa característica se contrapõe a outro aspecto do romantismo, pois demonstra o quanto não era essencial a luta de alguns, principalmente, de alencar para dar vida a uma linguagem verdadeiramente brasileira. A propósito, a influência de Manuel Antônio de Almeida sobre Machado é um tema que pede aprofundados estudos. Mário de Andrade escreve de forma injusta ao afirmar existir algo do estilo espiritual de Machado de Assis no autor de Memórias, pois a verdade deveria ser dita na ordem inversa. O autor de Dom Casmurro, além de protegido por Manuel de Antônio na tipografia nacional, onde era considerado um preguiçoso, herdou de seu protetor não só sutiliza a frase, mas a habilidade para construir um narrador irônico que apresenta os homens sem julgá-los e dirige ao leitor como se fosse cúmplice. Ascendência inevitável, convenhamos, inclusive porque Machado revisou Memórias a fim de preparar o livro para a edição de 1862-1863. Estamos, portanto, diante de um romance cujas influências são maiores do que se imagina. e ainda pobremente detectadas na literatura nacional, já que os influenciados, repetindo o que o próprio Machado fez, mostram-se lacônicos quando se trata de tecer elogios a Manuel Antônio de Almeida. O romance, inclusive, diverge da própria organização social do país, supostamente patriarcal, ao colocar as mulheres no papel de protagonistas. Manuel Antônio de Almeida cria um império feminino verdadeiramente matriarcado, onde os personagens masculinos sempre se submetem, além de raramente tomarem alguma importante iniciativa. Elas não se assemelham às heroínas de Alencar, não almejam pureza, santidade ou êxtase de um grande amor, mas sabem-lhe nisso, sedução, doçura mental, tirocínio e desembaraço para que os arranjos possam beneficiar a si mesmas ou aos seus entes queridos. É estranho que tal romance tenha recebido críticas nem sempre positivas. E, entre os modernistas, Mário de Andrade, apesar de considerar Manuel Antônio de Almeida um vigoroso estilista, achava incontestável que o autor das memórias se exprimia numa linguagem gramaticamente desleixada. Mário, aliás, não consegue rir livremente enquanto lê o livro de romance. Na introdução, que escreveu para a edição de 1941, põe-se a denunciar o achincale das classes desprotegidas, mas cômodas de ridicularizar por menos capacidades de reação. Logo a seguir, volta a carga. Se exclui e se diverte caçoando sem a menor intenção moral, sem a menor lembrança de valorizar as classes infímias. Pelo contrário, aristocraticamente as despreza pelo ridículo, lhes carregando acerbamente na invenção os lados infelizes ouvis. E no penúltimo parágrafo, solta mais dois impropérios. Das suas angústias materiais, da infância pobre, o artista não guardou nenhuma piedade pela pobreza, nenhuma compreensão carinhosa do sofrimento do baixo e dos humildes. bandeou-se com as armas e bagagens para a aristocracia do espírito e, como o São Pedro não arrependido, nega e esquece. Goza, caçoa, ri. Em 1996, uma escola de samba chamada Portela foi campeã do Carnaval Carioca, com o enredo Memória de um Sargento de Milícias. O samba-enredo foi composto por Paulinho da Viola, interpretado por Martinho da Viola. Esta é a nossa homenagem a Paulinho da Viola, um dos expoentes da música popular brasileira. Era no tempo do rei quando aqui chegou um modesto casal feliz pelo recente amor. Leonardo tornando-se meirinho Deu a Mari Hortaliço no rular Um pouco de conforto e de carinho Dessa união Nasceu um lindo varão Que recebeu O mesmo nome do seu pai Personagem central Da história que Contamos deste carnaval